Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos falar sobre um livro bem legal, ó! Esse livro aqui, A Princesa Maribel. E nós vamos, né, falar um pouco sobre esse, um estilo, né, de arte que é a escultura. A aula de hoje, a aula de agora é a aula de número 140, uma aula de linguagens, tá certo? E aí a Pró já quer alertar você, né, deixa eu passar aqui, que hoje a gente vai ter uma aula prática, né? Então você, se você puder, pega aí daquele kit que você recebeu na escola, a sua massinha de modelar e já deixa ela aí quietinha do seu lado, que já já a gente vai fazer algo com essas massinhas, tá bom? Então vamos para a leitura de hoje, né, que é esse livro aqui. Você pode procurar na biblioteca da sua escola para ver se tem um exemplar desse, para você fazer a leitura, né, para você olhar direitinho as imagens com mais calma, né, tentar ler o livro, tá certo? Então a Pró vai parar aqui e vai compartilhar com vocês a história de hoje. a Princesa Maribel. Vamos lá. Quem escreveu o livro foi Pata Crua e Javier Solchaga, tá certo? Então observem a capa aí do livro. Sobre o que será que a gente vai falar? Ele já fala que é uma princesa e tem o nome dela escrito aí na capa, né? Mas o que será que vai acontecer com essa princesa? Como é que é ela? Ela parece com as princesas que a gente conhece aí dos contos de fadas? O que é que tem de diferente aí nessa capa? O que é que essa personagem que está na capa do livro está segurando? Parece com o quê, né? Tenta observar aí, tenta imaginar. Você acha que vai acontecer o que com essa princesa aí ao longo do livro? Vamos ver? A Princesa Maribel. É um texto de Pata Crua a partir de um conto tradicional europeu. Que foi traduzido, ó, por Léo Cunha. Vamos ver. Será que essa imagem aqui, ó? Será que é o castelo da princesa? Eu acho que sim. Estou usando aqui minha imaginação. Eu acho que é o castelo da princesa. Parece que é um banco, né? Pernas de um banco. Aquelas pontas das camas antigas, né? Vamos ver. Esta é a princesa Maribel. Este é o anel da princesa Maribel. Este é o anel da princesa Maribel. Este é o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o pano que cobria o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o corvo que roubou o pano que cobria o anel da princesa Maribel. Olha o pano aqui, ó, no bico do corvo. Este é o gato que cobria o anel da princesa Maribel. Este é o cão que mordeu o gato, que prendeu o corvo, que roubou o pano, que cobria o anel da princesa Maribel. Este é o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o fogo que queimou o pau, que bateu no cão, que mordeu o gato, que prendeu o corvo, que roubou o pano, que cobria o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Esta é o pano que cobria o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Esta é o pano que cobria o anel da princesa Maribel. Esta é a cabra que bebeu a água, que apagou o fogo, que queimou o pau, que bateu no cão, que mordeu o gato, que prendeu o corvo. E roubou o pano que cobria o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o cabrito que nasceu da cabra, que bebeu a água, que apagou o fogo, que queimou o pau, que bateu no cão, que mordeu o gato, que prendeu o corvo. Que roubou o pano que cobria o anel da princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o pastor que encontrou o anel. Este é o pastor que encontrou o anel. E ganhou um beijo da princesa Maribel. Fim. Curtiram a história? Olha que legal, até aqui no livro, ó, a princesa está lendo o próprio livro dela. Olha, o mesmo livro que ela está lendo está aqui na minha mão. E é o livro que a gente leu agora. Vocês curtiram a história? Deu para vocês perceberem o que acontece com a princesa, né? Lembram que na aula anterior, aquela aula que nós falamos do Rabanete, né? Que a Pró explicou para vocês que aquela história e essa também é uma história, né? É um conto de repetição, né? Lá na história do Rabanete, a gente viu que ia repetindo os personagens, né? A cada momento ia entrando um novo personagem e a gente ia falando novamente o nome dele. E a Pró fez aquele jogo com vocês, né? E a Pró fez aquele jogo com vocês, né? Em que a gente ia falando o objeto, depois a Pró... A gente, para falar do próximo objeto, a gente tinha que falar do primeiro e depois falar daquele segundo objeto. Aqui no livro da Princesa Maribel, acontece a mesma coisa, né? Vão acontecendo situações, né? Com os personagens que vão aparecendo, com os objetos que vão surgindo, né? E aí, a cada momento, a gente vai repetindo a situação anterior, né? Então, o livro começa falando, perguntando a gente o que é isso. E aí, vai falando o que é o anel que cobriu, o pano que cobriu o anel. E aí, vai falando o que foi acontecendo com o pano. E aí, no decorrer da história, vão aparecendo novos personagens, né? Antes da Pró continuar conversando com vocês sobre o texto da história, a Pró queria conversar com vocês sobre a ilustração do livro, né? Vocês perceberam que o livro, ele traz algumas imagens diferentes? A Pró vai voltar a compartilhar aqui a tela, pra ficar melhor pra vocês verem. Então, aqui, por exemplo, nessa parte da história, né? Que aparece a Princesa Maribel lendo o próprio livro dela. Vocês perceberam que não é um desenho, né? Que não é uma imagem de uma princesa real, né? A Princesa Maribel, ela é representada com objetos, né? O livro todo, na verdade, vem mostrando objetos, né? Vem mostrando, primeiro, a gente vê partes do objeto. Deixa a Pró voltar aqui, pronto. Deixa a Pró projetar pra vocês. Vem mostrando, o autor e o ilustrador do livro, vem mostrando partes da história do objeto, do personagem. E aí, depois, a gente vê o personagem todo, né? Deixa a Pró mostrar aqui. Então, começa assim, ó, perguntando, e isto que é que é? E aí, na sequência, nós temos a visão, ó, do objeto, do personagem, né? Na verdade, o ilustrador, ele faz uso de objetos, né? Pra montar um personagem, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o ilustrador usou pregos, usou pregador, né? Usou... Usou pedaços de madeira, usou... Deixa eu ver o que é mais aqui. Usou a lapiseira, né? Que a gente usa pra apontar o lápis. Aqui, no caso, ó, a lapiseira. E aí, da lapiseira, ele formou o quê? Deixa a Pró abrir aqui pra vocês. Ele formou o cão, ó. Deixa a Pró parar aqui, pronto. Aqui fica melhor. Ó, ele formou o cão, né? Então, ele foi montando o livro todo dessa forma, né? A gente vai vendo imagens que vão surgindo a partir de objetos. Esse aqui, no caso, ó, parece um zol, né? E aí, quando a gente vê na página seguinte, ó, é, na verdade, o rabo... Opa, é desse lado aqui. O rabo de um gato, né? Então, a gente vê que o ilustrador foi fazendo esculturas com objetos que a gente encontra em casa, né? Na nossa casa. Então, um prego se transformou numa parte de um cabrito, né? A lapiseira se transformou na cabeça do cão, né? E aí, o ilustrador foi montando o corpo dos personagens ao longo da história. Além disso, a gente percebe na história que vão acontecendo diversas ações, né? Coisas vão se transformando, né? Vai acontecendo situações com o anel. Então, primeiro, o anel, né? Da princesa foi coberto pelo pano. Aí, depois, foi o anel... O pano que cobria o anel foi roubado, né? Depois, o anel foi preso pelo corvo. Depois, o cachorro correu atrás do corvo, né? Mordeu... Prendeu o corvo. Depois, o gato mordeu... O cão mordeu o gato. E aí, uma coisa vai levando a outra, né? E aí, pensando nisso, a Pró gostaria de mostrar pra vocês aqui uma... Um texto, né? Lacunado, pra gente completar, pensando nessas ações que vão acontecendo no texto. Combinado? Então, a Pró colocou aqui, ó... O texto da princesa Maribel. De onde será que a gente vai começar? Quero ver se vocês vão descobrir. Então, o texto, né? O texto lacunado, vocês lembram? A gente já fez aqui uma atividade parecida, né? Que é... O texto tá incompleto. E a gente vai completar com as informações que nós observamos ao ler o texto, tá bom? Então, a Pró colocou aqui na tela o texto e uns espaços que estão em branco. E aí, a gente vai completar com as palavras que estão faltando. E aí, a gente vai escrevendo a palavra junto, tá certo? Vou deixar a Pró colocar aqui na tela pra vocês verem. Olha só. Aí, aqui, a Pró colocou, ó... Pra iniciar, a Pró colocou a parte inicial do livro, né? Que apresenta a história. A história. Então, começa apresentando. Esta é o quê? Esta é a... Princesa Maribel. Lembram da primeira parte da história? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha como é que começa a história. Esta é a Princesa Maribel. Então, a Pró vai escrever aqui, ó... Aqui já tá escrito. Esta é a... Princesa Maribel. Aí, a gente vai escrever essas duas palavras pra compor a frase, ó... Esta é a... Princesa... A Pró vai deixar maior. Princesa Maribel. Agora que vocês já viram o texto todo, a Pró vai duplicar aqui, ó... Deixa a Pró duplicar. Pronto. E vou tirar este aqui, ó... Que aí a Pró consegue aumentar mais o texto. Pra vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu diminuir esse. Aqui vocês já sabem qual é a atividade que nós vamos fazer, né? Pronto. Agora ficou maior. Vou mudar a cor também. Vou botar azul. Então, vamos ler a frase que nós completamos, ó... Esta é a Princesa Maribel. Esta é a Princesa Maribel. E aí, continua. Olha só. Esse sinal aqui, ó... Esse sinal, esse conjunto de sinais, ele quer dizer que a Pró, né... Deixou de colocar aí, nessa atividade, algumas partes do texto. Então, quer dizer que tem, ó... Outras partes do texto aqui que a Pró não colocou, tá bom? Então, quer dizer que a gente vai continuar a história de uma outra parte. É como se a Pró tivesse pulado várias páginas, tá bom? E foi pra... O final da história. Entenderam? E aí, continua, ó... E isto, o que é, né? Vocês perceberam que essa parte aqui do texto, ó... Ela vem repetindo o tempo todo, né? Justamente porque é uma característica do texto de repetição, tá bom? Então, e isto, o que é? E agora, Pró, como é que eu vou saber qual é a parte... Qual é a parte da história? A gente vai ter que se apoiar em algumas informações, tá bom? Então, olha só... E isto, o que é que é? Este é o... Pode ser o quê? Pode ser o cachorro, o cão, né? Pode ser o corvo, pode ser o cabrito, pode ser o pastor, né? Os personagens masculinos que vão aparecendo aí na história. Será que é... Qual será que é eles? Pra gente saber, a gente vai continuar lendo pra gente conseguir completar aqui de forma correta. Então, a próxima frase fala assim, ó... Que nasceu da... Então, na história, o que é que nasce aqui na história? Tem um bichinho que nasce. Qual é o bichinho? Não é o pastor, não é o corvo, não é o gato e não é o cão. Quem é que nasce? Um cabrito. Então, a gente vai completar aqui, ó... Com o nome cabrito. Ó... Este é o... Cabrito. Que é o filhote de quem? Da cabra. A prova vai dar um espaço aqui pra ficar melhor. Pronto, ó... Este é o... Cabrito. Vamos ler, ó... Esta é a princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o... Cabrito. Que nasceu da... O cabrito nasce de quem? Da cabra. Então, nós vamos escrever aqui o nome cabra pra completar o texto, ó... Cabra. Lembra, pra fazer o brá, a gente tem que escrever o B, R, A, ó... Brá. Tá joia? Que nasceu da cabra, que bebeu o quê? O que é que o cabrito bebeu? A água. Então, a gente vai completar aqui, ó... Com a palavra... Água. Vamos escrever água? Escreve aí no seu caderninho a palavra água, pra gente ver se você tá escrevendo da forma que a Paula também vai escrever aqui. Escreve aí... Água. Ó... Á... E aí, esse A da palavra água, ele tem um acento, tá bom? Ó... Á... Guá. Água. Certo? Pra fazer o guá, a gente usa o guê, o u e o á. Certo? Que bebeu a água... Que apagou o quê? O fogo. Escreve aí a palavra fogo. Vamos escrever juntos, ó... Fogou. Que apagou o fogo. O que mais? Que queimou o... O que foi que queimou? O fogo queimou o quê na história? O pau, né? Vamos escrever a palavra pau. Ó... Pá... U. Olha que fácil. Que queimou o pau, ó... Que queimou o pau. Vamos pra o outro pedacinho. A Paula vai apagar esse aqui agora, ó... Porque essa parte já está lá na outra que a gente já preencheu. A Paula vai aumentar aqui... Pra ficar bem visível aí pra vocês de casa. Pronto. Vamos lá. Ó... Que queimou o pau... Que bateu no... Onde foi que o pau bateu? No cão. Então a gente vai colocar aqui, ó... Ó... A palavra cão. Como é que escreve a palavra cão? Será que é com K, com Q, com C... Como é? Cão, ó... Com C... O atiu... Opa... Atiu... Ó... Ó como é que escreve a palavra cão? Cão... Que bateu no cão. Que mordeu... O... Mordeu o quê? O gato. Vamos escrever a palavra gato, ó... Gá... Ó... Você tá escrevendo aí as palavras com a pró? Vai escrevendo. Que prendeu o... Quem foi que o gato prendeu? O corvo. Escreve aí a palavra corvo, que é um tipo de pássaro. Escreve a palavra corvo. Deixa eu ver se consegue aqui mostrar pra vocês a palavra... O animal corvo, pra vocês verem. Aqui, ó... Como é o corvo, tá vendo? Esse bicho preto. Sabe, preto. Que prendeu o corvo. Escreveram o corvo? Vamos lá, ó... Cor... Vou. Foi assim que você escreveu? Que prendeu o corvo... Que roubou o... O que foi que o corvo roubou? O pano. Escreve a palavra pano aí, por favor. Pano. Vamos lá, ó... Pan... No... Bem fácil, né? Pano. Que roubou o pano... Que cobria o... Anel. Anel. Escreve a palavra anel agora. Anel. 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 Conseguimos, ó... Completar o texto todo, tá certo? Então, a prova é ler, ó... Esta é a princesa Maribel. E isto, o que é? Este é o cabrito. Que nasceu da... Cabra. Que bebeu a... Água. Que apagou o fogo. Que queimou o pau. Que bateu no cão. Que mordeu o gato. Que prendeu o corvo. Que roubou o pano. Que cobria o anel. Da princesa Maribel. Jóia! Agora, a gente vai voltar lá para a aula, porque na nossa aula a gente não vai só falar da princesa Maribel, não. A gente vai fazer mais umas coisinhas agora, ó. A Pro falou com vocês, né, que um... Esse livro que a gente compartilhou hoje, ele tem uma característica bem interessante, ó. Que o autor e o ilustrador, eles usaram, ó... Objetos, né, esculturas, para representar os personagens que aparecem na história, né. Os personagens, né, as situações. Pensando nisso, a Pro gostaria de compartilhar com vocês algumas esculturas, né, para escolher duas esculturas aqui da nossa cidade, para mostrar para vocês, né. E a Pro vai lançar esse desafio para vocês agora. Então, a Pro trouxe esse monumento aqui, né, uma escultura, um monumento que está no centro da nossa cidade, né. Aqui, desse lado aqui, ó, está a prefeitura, aqui está a Igreja Senhor dos Passos. Descendo aqui, a gente vai ter o mercado de arte, né, e aqui está esse monumento. Esse movimento é um monumento em homenagem ao vaqueiro da nossa cidade, né. Que é um símbolo que representa a nossa cidade. Então, o artista, né, o Juracidória, ele tentou, né, representar aqui de amarelo a roupa de couro do vaqueiro, né, o facão que o vaqueiro leva pendurado na cintura, né, mostrando, representando essa beleza de nosso povo, tá certo? Olha só, ele usou o aço, né, para fazer essa representação, essa escultura. Outro monumento que a gente tem aqui na cidade, que é um monumento em homenagem à Maria Quitéria, né, que é uma ferência. E esse monumento, ele é feito de concreto, né. E é também, não deixa de ser uma escultura. Só que agora a gente vai fazer, né, e aí o desafio que a Pro vai lançar para vocês, né, a gente vai fazer nossa própria escultura, só que é com massinha de modelar. Então, pega a sua massinha aí de modelar, e aí o que você vai fazer? Você vai pensar num tema para as suas esculturas. Então, você pode fazer esculturas, né, com o tema de animais, com o tema de objetos, né, com o tema de comidas, roupas, né. Eu vou fazer aqui uns bonequinhos, tá bom? representando vocês, crianças. Então, a Pro vai pegar as massinhas de modelar aqui. E aí, em casa, você usa a sua imaginação. Você vai fazer suas esculturas. Você vai fazer suas esculturas e depois você vai fazer fotos dela. se você puder aí usar o celular, né, faz as fotos das suas esculturas. E aí você faz, né, usa a sua criatividade como o autor do livro usou. Ó, você pode fazer até um livrinho, contar uma história a partir do personagem que você criou. Então, ó, amassa a sua massinha de modelar. A Pro vai fazer um boneco. Então, como é que a Pro faz, ó? A Pro faz assim, primeiro, como se fosse uma salsicha, né, para fazer a parte da cabeça, ó, e a Pro vai modelando a cabeça do boneco. Daqui a pouco vocês vão ver surgir o boneco aqui, ó. Aí a Pro faz os bracinhos. Olha o bracinho do boneco. Vocês já estão vendo o bracinho? Agora a Pro vai fazer as perninhas, ó. Ó. Deixa a Pro botar aqui. Tá vendo o bonequinho? Aí a gente faz o rostinho dele, né, você pode enfeitar o bonequinho, você faz do jeito que você quiser. Usa a sua criatividade. A Pro, eu quis fazer o boneco. Aí você pode fazer como você quiser aí. Aí você pode fazer o olhinho com a própria massa de modelar. Deixa eu colocar aqui no fundo do livro. Aqui, a Pro. Eu acho uma forma de mostrar para vocês melhor. Ó, o bonequinho. Aí eu vou deixar ele descansando aqui e vou fazer outra coisa. Você pode fazer pássaros, né, animais. Então, a Pro vai fazer um passarinho aqui. Deixa eu pegar uma cor. Vou pegar o amarelo, né. Não, vou fazer um passarinho verde. Usar a criatividade. Amassa bem sua massinha. Ó. Uma dica que a Pro vai dar para você fazer o passarinho. Você faz uma coxinha. Ó. A coxinha. E aí você faz assim, ó. O rabinho do passarinho. Você vai deixando ele fininho, ó. E arrebetadinho. Deixa eu dividir aqui a cabeça desse passarinho que está bem grande. Vou fazer de novo. Ó que coisa boa fazer escultura com massinha de modelar. Que a gente pode, ó, refazer. Achata ele um pouquinho, ó. Achata o passarinho. Tá vendo? Vou deixar ele aqui e vou fazer as asas. As asas são do mesmo jeito. Ó, a Pro. É o modelo que o passarinho, que a Pro sabe fazer. É o único passarinho que eu sei fazer é isso. Faz a coxinha de novo. Para fazer a asa, ó. E achata de novo. Faz a asa. E ó, chega aqui e cola. A asa do passarinho, tá vendo? Vou fazer a outra asa. Espera aí que eu mostro para vocês. Façam aí. Mostra para a Pro. Marca lá o Instagram da Seduc. Que eu quero ver todo mundo fazendo as suas esculturas aí. Faz as fotos. Ó o passarinho. Vocês estão vendo o passarinho? Olha. Aí faz o rostinho. Faltou o bico, né? Aí você vem aqui, ó. E faz o biquinho do passarinho. Pronto. Olha só o meu passarinho. Uau. Que artista plástica. Ó o meu bonequinho. E o meu passarinho. Eu quero ver a arte de vocês aí, hein? Eu sei fazer ainda coração. Vou aproveitar ali um tempinho, rapidinho, fazer um coração. E vou fazer um coração azul. Vou fazer um coração azul. Porque a gente não tem isso de cor, não. A gente, qualquer cor, usa a criatividade. Ó como é o coração que a Pro faz, ó. A Pro chega aqui a bolinha. Faz uma bola. Chega aqui no meio, ó. E aperta com o dedinho. Aí vai ficar assim, ó. Meio divididinho, ó. Tá vendo? E aí você vai modelando. Você vai, ó, apertando aqui. Fazendo assim, ó. E você vai modelando o coração. Mas Pro que coração torto. Mas vai ficar bonito. Você vai ver. Você vai mexendo aí com a massinha. E aí você vai fazendo o seu coração. Então, a escultura, você vai, pra você fazer sua obra de arte aí, você vai usar a sua criatividade, tá bom? Vocês vão ver como vai ficar fofo o meu coração. Ó. Meu coração. Azul. Ah, meu coração é preto e branco. Meu coração é corintiano. Brincadeira, gente. A gente vai ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.